Tudo bom, pessoal? Seis da manhã, vou gravar um vídeo aqui pra vocês com o sol nascendo ali no fundo. Eu na estrada aqui, eu vim aqui em West Houston entregar um documento aqui pra um cliente. E eu quis gravar esse nascer do sol aqui, que eu acho que é super bonito. Vou aproveitar e tomar um café também ali no Waffle House, que é um lugar super bacana. Super recomendo pra quem não conhece. Barato, simplão, mas muito, muito, muito bom. Vamos lá, então. Vou contar hoje pra vocês uma história que vai abrir os olhos de muitas pessoas, principalmente com relação a essa questão de aplicativos de delivery nos Estados Unidos. Em 2021, no começo do ano passado, 2021, uma pessoa entrou em contato conosco, era um casal com um filho. O filho devia ter 10, 12 anos, mais ou menos. E eles queriam fazer uma aplicação de EB3. Eles já tinham o sponsor, o sponsor já tinha feito até uma entrevista com eles. Nós pedimos que fizesse todo o procedimento novamente, entrevistas com outras pessoas, seletiva e tudo mais. Foi feito isso, foi feito toda essa parte de entrevistas, publicações, seleção, protocolo no DAW, foi tudo feito isso. Esse processo demorou mais ou menos um ano. Nós fizemos aí, quem fez foi minha sócia, a aplicação do processo foi em Premium Processing. Então veio uma resposta super rápida, aprovando o processo dele. E ele foi chamado, dois meses depois, pra uma entrevista. Eu não lembro desse período da entrevista, mas eu acredito que foi algo em torno aí de dois meses. Quando ele chegou nessa entrevista, foi ele, a esposa e o filho. Na hora que ele foi entrar, o agente pediu que ficasse a esposa e o filho na ante-sala. Foi só ele lá pra dentro pra fazer essa entrevista. E quem quiser, aqui fica até uma dica aqui pra vocês. Quem quiser que eu faça vídeos aqui explicando como funcionam as entrevistas pra cada visto. Porque elas são totalmente diferentes. Entrevista consular é uma coisa, entrevista nos Estados Unidos é outra. Como funciona, o que é perguntado, como é feito, como é o ambiente. Quem quiser, deixa aqui na descrição, deixa aqui nos comentários, que você apoia esse tipo de vídeo. E eu vou começar a gravar um pra cada tipo de vídeo, tá? Vou explicar pra vocês como funciona passo a passo cada entrevista. Não vou falar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo. Aí ele foi chamado ali dentro e fizeram diversas perguntas. Sobre como foi a entrevista, como foi o trabalho, o que ele vai fazer, qual a experiência dele, quanto que ele vai ganhar, onde que é o trabalho. Fizeram diversos tipos de perguntas. E como ele estava dentro dos Estados Unidos com o visto de estudante da esposa, então ele estava tranquilo com a questão do status deles nos Estados Unidos. Então ele não violou status em momento nenhum. Mas aí o agente perguntou pra ele se ele já tinha trabalhado dentro dos Estados Unidos. E isso eu falo pra todo mundo. Quando um agente de imigração te faz uma pergunta, ele já tem a resposta. Tá? Podem ter certeza disso. E você mentir para um agente de imigração é uma besteira imensa, porque... Primeiro que você faz ali a entrevista under oath, né? Você faz sobre juramento. Mentir pra ele, você tá cometendo um crime. Então você vai ter uma consequência péssima, né? E ele disse que ele não tinha trabalhado. Aí ele perguntou de novo, ele mudou de assunto, perguntou outras coisas e voltou e perguntou de novo se ele já tinha trabalhado. E ele disse novamente que não. Quando ele disse novamente que não, ela pediu que ele explicasse um aplicativo de telefone e um print de um grupo de Facebook, onde ele estava se oferecendo para trabalhar num aplicativo de delivery. E aí acabou desencadeando uma série de coisas. Foi um fiozinho do novelo de lã que eles puxaram. E esse fiozinho acabou trazendo uma série de outras situações em que ele ficou totalmente encurralado ali, não sabia o que responder. Acabou confessando tudo o que ele tinha feito e disse que ele comprou uma licença aí de trabalhar que estava em nome de uma outra pessoa e usou um social security falso para poder trabalhar e não dar identificação dele. O agente disse que ele precisava de maiores informações com relação ao processo e o liberou. Então assim, na hora que ele saiu de lá, ele saiu preocupado porque o pessoal já está decorando com o Natal aqui. Ele saiu preocupado porque ele tinha falado que ele tinha trabalhado e a gente não sabia disso. Ninguém sabia. Ele não contou nem para a gente esse tipo de coisa, que se tivesse falado a gente tinha falado para ele não fazer jamais. E ele saiu preocupado com isso e saiu de certa forma tranquilo, porque ele falou ela falou, poxa, eu acho que a gente foi com a minha cara e ela deixou passar. Ela falou, pô, sustentar a família, coitado, tadinho e tal. E deixou passar, mas na verdade não deixou passar. Ele recebeu uma carta, isso faz uns 5, 6 meses mais ou menos. Ele recebeu uma carta na casa dele, 15 dias depois, cancelando o visto dele, dizendo que houve fraude na aplicação do visto, que houve fraude na manutenção do status e que ele estava definitivamente banido de fazer qualquer tipo de situação dentro dos Estados Unidos em razão da fraude. Bom, ele saiu dos Estados Unidos, obviamente, se ele ficasse aqui dentro ele teria ainda mais problemas, porque isso poderia até virar um processo contra ele. Acabou detonando aí a aprovação do EB3 dele, onde ele já estava com o visto aprovado, era só realmente fazer entrevista, pegar o green card, começar a trabalhar e green card na mão, entendeu? Mas enfim, por causa de uma besteira, por causa de uma história de amigos que falam que não tem absolutamente nada a ver, ah não, isso não tem nada a ver, não vão saber, não vão te achar, não vão fazer, não vão isso, vão. Hoje tudo se comunica, tudo. Hoje, o sistema de acesso do DMV, do, perdão, da USS, do DHS, eles têm contato, têm conexão com DMV, têm contato com linha telefônica, seguradora, eles sabem de tudo. Se você veio para os Estados Unidos, usou serviço público, eles sabem. Se você veio para os Estados Unidos, usou benefício Obamacare, eles sabem. E se você chegar lá e mentir para eles, você está cavando a sua própria cova para que eles te expulsem definitivamente e não te aceitem mais em nenhum tipo de visto, jamais. Então tomem muito cuidado com isso, pensem sempre nessa possibilidade de que efetivamente cometer uma besteira, uma coisa pequena pode se tornar uma coisa gigantesca. Não estou dizendo que esse caso de fraude em aplicativos seja uma besteira, pelo contrário, isso é crime, um monte de gente já foi preso por causa disso e se você se meter nisso, a chance de ter uma dor de cabeça é muito grande. Não faça, ponha o pé no chão, se equilibre, se conscientize de que às vezes é um ano que você precisa fazer um grande sacrifício para não cometer nenhum tipo de infração, na hora que vier o seu visto, aí você está liberado, pode fazer o que você quiser tocar a sua vida e ser feliz. Certo? Grande abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus, deixe seu comentário aqui na descrição do vídeo. Obrigado.